Música Governo precisa em vez de uma casa e a setora educação. Rúdi desenvolve Timor-Leste. E em uma visita para o Ministério da Educação, Presidente da República, José Ramuzor da Aten, sabe o desenvolvimento no sucesso nação ida-nian, mas em vez de uma casa e a setora educação, o NEB lhe prepara recurso humano, o NEB é qualificado. O terceiro estado precisa a Rúdi política e educação e o NEB é simples, a Nessan prepara infraestrutura escolar e o NEB é uma sustentável para estudante e o professor Sira. O NEB é uma ideia muito, porque o NEB desenvolve uma casa. de fato, o NEB é uma empresa e o MEB é uma empresa também. A cada dia este mundo tem mais, o NEB é um grande sucesso no Estado, no Estado do Estado. O time, o NEB é uma empresa em cada uma empresa. E o orçamento geral do Estado tem reunido no Ressinato, o governo aloca para o Ministério da Educação, o total tocou na torcida Ressinato, o sinúmero nem equivale por cento Rito Liu, o sítio Bileão Rua.tolo, equipa cobertura GMN.